E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, vou gravar aqui um vlog de primeiro dia aqui na Casa Nova. Como vocês sabem, eu me mudei e hoje é o primeiro dia aqui, assim, não tem nada montado ainda, só tem a cama, as coisas estão tudo aqui, mas está tudo uma bagunça. Só tem a cama. A única coisa que está montada aqui é a cama, gente, porque o resto é tudo desmontado, vai montar tudo amanhã, mas a gente vai passar o primeiro dia aqui, estamos com as pijaminhas. Já, ó. Pijaminhas? Mostra pijaminhas. Eu quero mostrar a fotinha de capa aqui, ó. Pijaminhas e é isso, gente, vou mostrar para vocês a nossa rotina da madrugada, o que a gente vai fazer aqui de madrugada, o que a gente vai inventar para fazer aqui, porque eu tenho certeza que a gente não vai dormir agora, tem que ser em certeza absoluta. E é isso, acompanha o vídeo aí e bora que bora. A gente chegamos aqui na casa do Kalei e vamos voltar para lá de novo. A gente vai pegar a roupa, né, preto? Cadê a sua roupinha, Tio? Aqui, ó. Vou dormir só em camisa. Ah, leva só o short. Vamos? Chegamos, gente, a gente voltou lá para a casa dele de novo. Você quer um de roupa já? A gente voltou para a casa dele para buscar o match dele. O que é que você vai assistir? Está de casa. Não falou. E aí, tá? A gente não falou. Falei que você ia falar. E aí, tá? Vem à casa. As filhas, vem. Pega os meus vídeos, vem, aparecendo meus vídeos, a porcaria, vem, a porcaria, vem, a porcaria, vem, mamãozinho. O que é que você vai pegar lá embaixo? O que é que eu vou pegar lá embaixo? Bom, gente, eles não conseguem achar uma tomada que presta aí. E ainda quer fazer as coisas no escuro ainda. Não. Tá. Não tá. Falei que tava. Isso. E vai deixar a sua da cama. Ah, não fica. Mas a mãe ainda fica. Da minha mãe fica, mãe. Fica só um, ó. Sorri. Ó. Viu? Por causa do implante. Engraçadinho. É implante? Esse aqui é. É? Por quê? Quebrou? Quebrei quando eu era pequena. De bicicleta. Deixar a lima. Fechei. Tá gravando, velho? Uhum. Tá. Fala, explica. Não, não tem explicação. Explicar o quê? Você só levantou e foi. Vamos lá. Vai. 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 Deixa eu entrar em cima. Vai. E vai. Aí é a tio. Vai lá! O cara tá ambulante por aí Boa tarde, gente Bom, ontem eu A gente foi dormir uma tarde Mas a gente ia fazer coisas A gente ia comer, mas a gente acabou não comendo A gente pediu coisa pra gente comer A gente não comeu, entendeu? Tá tudo lá em cima Mas olha essa bagunça aqui, ó Olha a minha casa como tá bagunçada Porque como eu falei pra vocês, a gente tá de mudança O pessoal veio aqui hoje Vou mostrar lá em cima pra vocês como que tá Eles tão montando os quartos lá em cima E primeiro eles vão montar lá em cima Depois eles vão vir aqui Pra sala pra poder montar o sofá E o painel da televisão Bom, o Cauê, ele teve reunião Hoje, lá na GR6 Ele foi pra uma reunião E eu fui lá pra casa dele Tava lá na casa dele até agora Ajudando a minha cunhada Da irmã dele A fazer uns negocinhos da festa Da minha sobrinha Da filha dela Que vai ser amanhã Quando a gente tá terminando de fazer as lembrancinhas das coisas Porque ontem foi o aniversário do Do sobrinho do Caveira, né? Filho do Kai Black O Isaac O nosso sobrinho E amanhã vai ser da Da nossa sobrinha Da Isadora Que é tipo assim É um Aí faz o aniversário de um Depois de dois dias Da amizade de outro Vou mostrar pra vocês como tá ficando aqui, gente A bagunça que tá aqui Cheio de coisa Aqui também, ó Que eles tão montando as coisas aqui No meu quarto Ixi Aqui no meu quarto Tá montando as coisas Tá vendo, ó? Bem bonitinho Enfim, é na hora de Terminar pra gente conseguir Montar as coisas no closet E depois Vai lá pra baixo Pra sala pra montar O painel da televisão E o sofá Termino, né? De De terminar de arrumar Hoje Porque eu quero Colocar as minhas roupas Eu tô tudo aqui em caixa Essas coisas Quero colocar as minhas roupas Todas Já no closet No guarda-roupa Tudo bonitinho Já organizar Organizar minha caminha Deixar tudo arrumadinho já Então eu espero que eles consigam Terminar tudo hoje, gente Porque assim Tem muita, muita, muita coisa A gente tem tudo isso aqui, ó Pra colocar Nas coisas Tudo isso Como a gente tava Eles tão montando lá As coisas Tem algumas coisas Tipo assim Que eles Precisam, né? A gente tá indo lá buscar agora Porque meu quarto já Finalizou praticamente, né? Praticamente já Já finalizou meu quarto praticamente Agora eu vou colocar a cama lá E aí enquanto eles vão montar No seu quarto Eu vou já começando a arrumar o meu Limpar lá Pra começar a arrumar o meu Porque isso não vai demorar Se eu coloco a placa Que tem as placas do YouTube Sabe? No seu quarto Ou se eu põe no Acho que no estúdio No estúdio Lá no estúdio Acho que no estúdio Eu acho melhor Você acha? Uhum E Agora Se vocês quiserem, gente Eu posso até fazer um vídeo Mostrando o condomínio Mostrando o que tem aqui no condomínio Né? Então se vocês quiserem Coloca aqui nos comentários Que eu posso também fazer Um vídeo aqui no condomínio Pra vocês, no caso, né? E é isso Eu tô muito feliz Que meu quarto conseguiu Terminar Do jeito que eu queria E eu tô feliz Porque consigo terminar cedo Que vou ter como arrumar Minhas coisinhas hoje ainda Ah, não sei não Espero Pelo menos Um pouquinho das coisas sim Pelo menos a cama Colocar no lugar E levar um pouquinho Das coisas pra lá já Instalar a televisão Espero Isso eu consigo já fazer hoje Se não, amanhã Acho que a gente já consegue Terminar tudo, né? Amanhã É que amanhã tem festa, né? Então É verdade, é Então até depois de amanhã Gente, até domingo A gente consegue arrumar Eu espero E é isso Estamos lá agora Comprar um negócio Que tá faltando Pra poder terminar De arrumar as coisas E boa A gente pausa Só que a gente vai fazer isso Só que a gente vai fazer isso Só com o tempo Porque é muita coisa Os vestidos pendurados As coisas que eu mais uso E aí no guarda-roupa A gente vai colocar Tipo as fantasias As coisas que eu menos uso Sabe? Blusinha Já é quase final da tarde A gente acredito Eu acredito que ele venha Só de noite agora Gente, o caveira Já tá pronto Só falta limpar E guardar as coisas Aí depois Enquanto eles vão arrumando aqui Instalando televisão O pai A gente vai terminar De arrumar lá os quartos Aí aqui Aí minha mãe tá ajudando Eu arrumando meu quarto Então tipo Enquanto ela vai fazendo o coche Eu vou fazer minha penteadeira Entendeu? E aí a gente vai fazendo isso E é isso, gente Hoje tem feirinha aqui no condomínio Mas a gente tá podre Acho que nós nem vai Não, acho que hoje não Toda sexta-feira tem feira aqui, gente Mal bom Tem de tudo Tem comida japonesa Tem pastel Tem lanche Tem... É de tudo que vocês imaginam Muito bom Tapioca Nossa, tapioca de... Doce Tem gente Toda semana A gente fica A gente aguarda semana inteira Pra chegar sexta-feira Chega sexta-feira A gente nunca vai É porque dá preguiça Bom, gente Então passamos 24 horas aqui Eu ia falar no AP novo Costume Na casa nova E enquanto tá de mudança, né? Porque ela ainda não tá pronta Não tá do nosso jeitinho ainda Mas enfim Acompanha aí os próximos diários de mudança Um grande beijo pra vocês E tchau, tchau Fui!